Olá, sejam bem-vindos! Tenho um grande amigo que é um excelente vendedor. Certa vez ele chamou o seu filho, na época com 16 anos de idade, para uma conversa. Ele pegou um bloco de papel e uma caneta, porque é muito bom ilustrar seu argumento enquanto explica. Então ele começou a explicar e a desenhar, e o seu filho observou. Ele desenhou uma gança e também três ovos atrás dela. Terminando o desenho, ele perguntou. Esses ovos são de ouro, e essa é a gança que colocou os ovos. Se você tivesse uma oportunidade, apenas uma, qual delas você compraria? Rapidamente, sem titular, o filho respondeu. Eu compraria a gança, com certeza. Então, o pai respondeu. Claro que você compraria a gança. Você fez certo e investiu seu dinheiro na gança, afinal ela continuará botando ovos de ouro por muitos anos. Óbvio, respondeu seu filho. Qualquer um faria isso. O pai, segurando o peixe e olhando sério para o menino, disse assim. Sim, qualquer um faria isso, sendo apresentado dessa forma. Mas o fato é que a maioria das pessoas tem a mesmíssima oportunidade, e acabam investindo nos ovos em vez de investir na gança. O menino, com uma cara espantada, perguntou ao seu pai o que ele quis dizer com isso, afinal ele não estava entendendo nada. Foi então que o pai dele deu uma grande lição que serve para todos nós. Ele disse ao seu filho. Meu filho, esse pequeno exemplo que dei, a gança e os ovos, são simbólicos. Os ovos de ouro que a grande maioria das pessoas investe, representam suas casas, carros, televisões, celulares, festas, viagens e todas as coisas boas que todos querem e devem ter. O garoto perguntou, e o que há de errado nisso? Não há nada de errado nisso, mas a maioria das pessoas investem apenas nos ovos de ouro, e acabam esquecendo de investir o suficiente na gança que fornece todos esses ovos de ouro. Entenda assim, a gança que coloca os ovos de ouro é o provedor da casa. Quanto mais for investido nele, mais ovos de ouro ele poderá oferecer. Veja você. Está com 16 anos, e como a maioria dos garotos da sua idade, você ainda não sabe o que quer da vida. Você está confuso, não se esforça na escola porque não sabe se vai precisar da maior parte das matérias que estuda, e quando sair da escola por não saber o que vai fazer quando for um adulto, você não sabe o que cursar na faculdade. O que eu quero que você entenda, que enquanto estiver estudando, você está investindo. Ambos estamos investindo nessa gança. Quanto mais investimos, mais ovos de ouro você será capaz de fornecer a si mesmo e a sua família no futuro. E se você for realmente inteligente, você nunca vai parar de investir na gança até mesmo depois da faculdade. A cada ano, você deverá investir uma porcentagem de sua renda na sua educação, e a cada ano você verá que está se tornando uma pessoa mais valiosa e capaz de fornecer cada vez mais ovos de ouro para poder realizar todos os seus desejos. Entendeu, filho? O garoto pensou um pouquinho e logo respondeu, acho que sim, pai. Entendi sim. Depois que meu amigo teve essa conversa com seu filho, como ele me perguntou, o garoto encarou o desenho por um longo tempo, pegou o pedaço de papel, dobrou, colocou em seu bolso e foi fazer o seu dever de casa. Gostou? Comenta aí, você cuida mais dos ovos ou da gança? Deixe um like para fortalecer o canal. Se ainda não é inscrito, inscreva-se para não perder os próximos vídeos. Obrigado por assistir. Tchau!